O exército russo denunciou neste sábado uma deterioração da trégua na Síria com o aumento dos ataques contra oposições do governo e civis. Foram 55 nas últimas 24 horas. Depois das ofensivas que deixaram 12 mortos, Moscou responsabilizou os Estados Unidos pelo possível fracasso do cessar-fogo em vigor há cinco dias, impulsionado pelas duas potências. Se a parte americana não toma medidas apropriadas para cumprir com seus compromissos no acordo de 9 de setembro, ela será realmente responsável pelo fracasso do cessar-fogo no território sírio. Segundo o acordo, os Estados Unidos devem pressionar para que a oposição que apoia mantenha uma distância clara dos jihadistas. O presidente russo se mostrou otimista, mas pediu mais transparência ao Washington. Moscou acusa os rebeldes de aproveitar a trégua para se reunir e se reabastecer de armas e munições. No quinto dia de trégua, dezenas de milhares de civis não haviam recebido a ajuda humanitária prometida, principalmente nos bairros rebeldes sitiados de Alepo. As partes do conflito não se retiraram da rota escolhida pela ONU para levar a ajuda.